Deputado Duarte. Senhor Presidente, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de dizer ao senhor Adriano Machado toda a minha solidariedade por sua presença aqui nessa CPI, nessas circunstâncias. Isso só demonstra como a extrema-direita se comporta. Ao invés de convidar para trazer informações, contribuições, ao invés de aproveitar esse momento, essa oportunidade, para que nós possamos utilizar a força que tem essa CPMI, a força constitucional, a força processual, para que nós possamos identificar e punir aqueles que financiaram, aqueles que instigaram, aqueles que de algum modo auxiliaram a prática de atos antidemocráticos, não. Chamam aqui um jornalista, um profissional, para tentar fazê-lo como cúmplice de um ato criminoso. Minha solidariedade a você, minha solidariedade a toda a imprensa. E eu peço aqui à imprensa dessa casa, que abram as câmaras aqui, que possa demonstrar quantas pessoas tem aqui nessa sala. A ausência. Não tem ninguém aqui, praticamente. O vazio dessa sala demonstra o quão absurdo é a sua convocação. E a extrema-direita tentou, a todo custo, fazer que o senhor estivesse aqui. Por isso, começo a minha fala me solidarizando. Sua Excelência, o senhor não merece esse tipo de convite. Pelo contrário, o senhor, com o seu trabalho, conseguiu contribuir para as investigações. Pessoas foram presas. Outras mais serão presas, serão punidas, graças ao seu trabalho investigativo. Durante o seu depoimento, o senhor foi questionado sobre uma foto que demonstrava a Força Nacional nas mediações do prédio do Ministério da Justiça. O senhor se lembra desse fato? Sim, sim. Pode nos trazer mais informações sobre o que estava acontecendo ali? Se realmente a Força Nacional estava nas mediações do Ministério da Justiça? Quando eu saí do anexo, subi ali, aquela lateral do Ministério da Justiça, entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eu vi que passei pela Força Nacional que estava ali. Ao lado? Estava ali ao lado, mais à frente. Na frente ali do prédio do Ministério da Justiça? Era, meio na lateral ali era. Senhor Presidente, as narrativas trazidas pela extrema-direita são absurdas. Porque eles tentam, a todo custo, transformar o algóis em vítima. Esse tipo de questionamento e essa resposta, a sua foto, essas provas materiais, demonstram quem de fato é o culpado, quem de fato é o responsável. Não é o Ministro da Justiça, como tentam, a todo custo, fazer com que as pessoas pensem algo tão absurdo como esse. Na verdade, o depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira, depoimento no dia 18 de janeiro de 2023, a Polícia Federal traz a razão de ser da Força Nacional, está na porta do Ministério da Justiça. Está aqui, depoimento aqui em minhas mãos. O problema é que muita gente sabe requerer documento aqui, mas poucos exercem o hábito da leitura, de ler os documentos que chegam até essa CPMI. No depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira, que é delegado da Polícia Federal, que era adjunto do Anderson Torres, ele diz o seguinte. Por volta das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2023, recebeu uma mensagem do secretário Anderson Torres, determinando ao declarante que entrasse em contato com o governador Ibanez, que, por sua vez, o governador Ibanez ligou para o declarante por volta das 13 horas, determinando que recebesse de pronto os pontos focais do Ministério da Justiça para uma reunião, que durante a reunião ficou estabelecido, junto ao Ministério da Justiça, que a Força Nacional ficaria responsável pela segurança no Palácio da Justiça e na sede da Polícia Federal, e que as demais áreas seriam cobertas pelas forças estaduais e demais instituições conforme o plano original aprovado no plano de ações integradas. Ora, senhor presidente, está bem aqui, grifado. Vou postar no meu Twitter, nas minhas redes sociais, esse depoimento aqui, para que todos possam ver. A partir do momento que existe um plano, arquitetado pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, existe um plano, orquestrado pelo então secretário de Segurança do DF. Esse plano apresentado ao Ministério da Justiça, de acordo com determinação do governador Ibanez, deveria ser cumprido. Não foi o Flávio Dino que disse que a Guarda Nacional, que a Segurança Nacional ficaria na porta da Polícia Federal e no Ministério da Justiça. Não, não foi não. Foi o Anderson Torres, que veio de tornozeleira, aqui nesta CPMI, para mentir, para tentar culpar todo mundo e não assumir a sua responsabilidade. Senhor presidente, os fatos estão claros. As evidências estão claras. Estão cristalinas. Esse questionamento feito ao senhor pela extrema direita só demonstra quem é o real culpado, quem foi negligente, quem facilitou, quem permitiu que o senhor mesmo entrasse com o seu carro, estacionasse nas mediações do Ministério da Justiça, o ex-ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, o então secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, é o culpado. Agora, tentam a todo custo levantar teses inócuas, teses que não prosperam, querendo colocar a responsabilidade do Ministro da Justiça. Meus amigos, para que a Guarda Nacional, para que a Força Nacional pudesse entrar em ação, tem que ter a anuência dos governos estaduais. Não é à toa que só foi possível agir após uma intervenção federal. Antes disso, não era possível. Basta ler o que está previsto em lei. Basta buscar os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Por fim, desses poucos minutos que me restam, espero ter trazido com fatos, com elementos concretos, a verdade, a verdade real. Mas aproveito nesses poucos minutos para lhe fazer um último questionamento, Sr. Adriano. Durante aquela oportunidade que o Sr. lá estava, vale lembrar que o Sr. não conseguiu entrar no acampamento, porque não deixaram o Sr. entrar. Mas quando lhe viram dentro do palácio, o Sr. já estava lá dentro. E não conseguiram ir ali e tirar de lá, não é verdade? Sim. Quando o Sr. se deparou com aquelas pessoas, qual foi o primeiro sentimento que o Sr. teve? Foi um sentimento de que ali eram pessoas do bem? Pessoas que estavam buscando demonstrar o seu sentimento positivo pela pátria? Ou eram pessoas que estavam com ânimos de gerar prejuízo ao patrimônio público na tentativa de dar um golpe de Estado? Excelência, eu não consigo fazer esse juízo, mas eu entendo que de fato eram pessoas que estavam depredando e quebrando quase tudo lá. Tinha algumas pessoas que não, mas a maioria parecia que sim. A maioria estava tentando quebrar o... Boa parte sim, boa parte sim. E as outras estavam acompanhando? Sim. Sr. Presidente, estou satisfeito com esse depoimento. Agradeço aqui mais uma vez ao Sr. Adriano Machado, parabenizo pela sua profissão, pela sua seriedade, pela sua coragem. E vamos continuar lutando aqui por justiça e pela verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Duarte. Doutor, deputado Duarte, estou sabendo agora que tem aí um honroso...